A revista americana Time elegeu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como pessoa do ano. Segundo a publicação, uma das mais renomadas do mundo, Volodymyr Zelensky foi escolhido por ter coragem diante da invasão russa que começou em fevereiro e por inspirar os ucranianos a resistir quando decidiu permanecer no país. A opção de ser retirado da Ucrânia tinha sido oferecida por países como os Estados Unidos, mas Zelensky negou a oferta. A Time ainda deu destaque às mulheres iranianas que foram às ruas depois da morte de Masha Amini, definindo-as como heroínas do ano. A premiação de Zelensky vem no momento em que Moscou se mostra irredutível em relação ao fim da guerra. Vladimir Putin afirma que o conflito deve prosseguir por muito tempo e que a ameaça nuclear continua crescendo. O Kremlin ainda criticou o último pacote de ajuda militar aprovado pelos Estados Unidos no valor de 800 milhões de dólares, dizendo que seria uma provocação contra a Rússia. A aprovação do Congresso é o reflexo de um pedido da Casa Branca para que a ajuda militar e econômica à Ucrânia siga pelo tempo que for necessário. Uma pesquisa recente divulgada esta semana mostra que a grande maioria dos americanos, 65%, é a favor do envio de armas para a defesa dos ucranianos. Nesta quarta-feira, um novo relatório da ONU afirma que a Rússia matou pelo menos 441 civis logo nas primeiras semanas da invasão. Entre eles estão 28 crianças. Segundo o relatório do Alto Comissariado para Direitos Humanos, há fortes indícios de que as vítimas tenham sido mortas de forma intencional.